Salve galera, vamos prosseguindo com a série de Starfield, e nessa parte aqui vamos prosseguir com mais uma missão aqui para a Ryuji em Indústrias, chamado Semeando a Discord. Minha nova tarefa é sabotar um acordo entre a Quantum Synergies e a Infinity LTD. O primeiro passo é influenciar os representantes da Quantum Zola, Adiza e Arthur Cruz a ficarem contra o acordo. Vou usar os dossiês que a Imogene me deu para saber o que falaram. Opcional, leia os dossiês. Tem que ver onde é que está esse dossiê. Deve ser anotações. Geralmente fica um quadrado com ponto de exclamação quando é item novo. Não, isso aqui é a coisa lá do início. Estranho, onde é que está esse dossiê? Aqui, o dossiê Arthur Cruz. Ponto de discussão. E da Zola. Pronto. Os dossiês foram lidos, galera. Vamos até lá então. Vou ter que equipar um terno aqui também. Agora. Aqui ó, roupas de negócio. Olha, tem 10% de chance de persuasão. Ó, isso aqui é bom, hein. Então, vamos lá. Está a Insta. No, não é? Está a Insta de passar. Não, não é? Não, não. Também. Não, não, não. Não, não. Só pra ver. Queira. Não vá causando problemas. Vamos lá, vamos influenciar esses dois agora, aqui tá a Zola. Ah. Alguém veio vestido para impressionar. Aqui no negócio, ou apenas para escapar. Ah, o mesmo aqui. Nada como uma jornada de negócios pagada em full. Especialmente quando há um bom tempo. Aqui ó. Deu errado hein. Falhou também, caramba cara. Se falhar de novo, vou ingerir algum negócio ali para me ajudar na persuasão. Deu certo. Acho que evoluir. Ok, a Zola foi influenciada. Nível 17 galera hein. Tá valendo. Tô querendo botar mais nessa parte aqui ó. Quero botar isso daqui, habitação planetária. aqui ó. Use mais 10 pontos em ciência para desbloquear a habilidade científica nível mestre ó. Tem que botar mais pontos aqui para poder chegar até aqui né. Habitação planetária é o seguinte, construir um entreposto é sempre um desafio. Mas fazer isso em um mundo com ambiente perigoso requer treinamento especializado. Então alguns planetas que são perigosos geralmente são os que tem melhores recursos no jogo. Só que eu não posso fazer nada ainda né mano. Vou colocar então acho que aqui de novo ó. Aprimorar a análise. Ah, mas eu tenho que concluir o desafio aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar esse ponto de habilidade guardado. Vamos lá, tentar outra persuasão aqui. Aqui agora ó. Arthur Cruz. Antes de fazer essa persuasão aqui eu vou ingerir um negócio aqui que me... Aqui ó, mais 12 chances de persuasão por 5 minutos. Pronto. Todos esses anos, Inbeiu não deixou esse lugar um único ponto de habilidade. O cara sabe como fazer um negócio. Bem, eu acho que isso é um desculpação. Vem de alguém que se vestiu bem como você. Você tem um ótimo gosto, ou um ótimo conexão. Talvez mesmo ambos. Diga-me. Você não parece trabalhar com a Infinity LTD, ou você? Tinha algo contra a Infinity, eu acho. Eu gostaria de ouvir sua razão. Ah, esse aqui é mais difícil hein. Os lucros da Infinity são fraudados. Basta uma auditoria para irem fazendo isso. Isso aí tava escrito no dossiê galera. Informação do dossiê. Ah, esse aqui foi tranquilo também hein mano. Cara, esse jogo deve ter muita quest ainda pra se fazer. Ah, aqui ó. Agora eu alterei a apresentação, eu troquei ó. Vai dar uma confusão do caramba isso aí. Ok, vamos voltar até a Imojene. Fica frio aí meu irmão, deixa minha mochila quieta. Você tá perguntando que cheiro é esse e esse é neon. E aí Operações. Eu espero que você tenha algumas coisas boas para mim. Bem, isso não foi tão ruim, foi? Você é um natural. E não estou dizendo isso porque eu tira você. A Astrão Lounge pode ser um grande para alguns. Com todas as bellas e as vozes. Tie isso em com a manipulação de pessoas que são o equivalente do seu pai. E aí 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 O que é isso? Olha, 250 de XP hein galera, 10 mil de créditos hein Essa próxima missão vai ter ação hein galera Deu bastante dinheiro cara, essa missão aí, 10 mil é o valor mais alto que eu ganhei até agora hein O que é isso? 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 Ok, tá aí, tá concluído então mais uma missão galera Eu ganhei um negócio aqui novo Acho que foi alguma parada aqui Eu não vi agora Alguma coisa chamada de higiene Alguma coisa assim Enfim galera, na próxima parte a gente vai fazer a missão Acidentes Acontecem Valeu galera Vou ficando por aqui, encerrando mais uma missão da série de Starfield Até mais